Consegui. Agora eu tenho que tirar do outro lado também. Isso. Já foi uma parte. Ponte de ossos instável concluída. E agora, passar por ela. Acho que vou chegar no mesmo lugar que eu estava antes, não? Não, é diferente. Tá, vamos ver o que tem aqui primeiro. Beleza, abriu ali. Encontre o caminho através da barreira. Eu estava achando que vou ter que trazer as coisas para cá. Antes, deixa eu ver o que eu não vi ainda. Mais ossos. Eu não faço nem ideia por onde eu tenho que começar. Encontre o caminho através da barreira. Será? Não, ali eu não consigo destruir não. Isso daqui é uma sala única. É para cá mesmo que eu tenho que ir. Ali não tem espaço. Pois é, por onde? Será que eu tenho que colocar os ossos todos juntos? Ah, tá. Eu tenho que colocar eles para cá. Tenho que trazer todos eles. Então vamos lá. Falta aquele ali. Acho que são esses três conjuntos de ossos, não? É isso aí. Então você tem que me ensinar ela logo para poder aprender a usar, né? Então você tem que me ensinar ela logo para poder aprender a usar, né? Então, se quiser aprender Império, posso te ensinar. Claro. Sim, eu quero aprender. Acho que seria uma boa ideia saber esse feitiço. Concordo plenamente. Um feitiço que pode salvar sua vida não deveria ser imperdoável. Você tem uma habilidade valiosa. Um dom que ninguém vê há séculos. Há muita coisa em jogo. Vamos lá. O movimento da varinha não é um feitiço fácil. Vamos prendendo a maldição Impérios. Beleza. E lá vamos nós. Acho que vamos ter problemas. Fique alerta. Tá, então essa daqui não é Impérios? Império. Vai ser o círculo. Vai ser o círculo. Tem muitos lugares para ir. Calma aí, deixa eu pegar pelos primeiros itens. Tem coisa lá, tem coisa ali. Tem coisa para cá também. Revele-o. Outra barricada? Pelo seu desempenho na última vez, essa não vai ser nenhum problema. Como você é gentil. Eu tenho. Akio! Revele-o. Akio! O que foi que abriu? Nada. Revele-o. Ah, eles voltaram para o mesmo lugar? Ah, eles voltaram para o mesmo lugar? Acho que para abrir esse daqui, eu tenho que ser o negócio do círculo. Cadê? Não, cadê o do círculo aqui? Revele-o. Ué, não era para ter aberto esse? Akio! Brigadium Leviosa! Revele-o. Ah, tá. Para abrir essa daqui, tem que ser o círculo e esse quadradinho ali. Então, o círculo e o quadradinho. Vamos lá. Vamos levar essa daqui para cá. Revele-o. Para abrir esse daqui, tem que ser o círculo e o triângulo para baixo. Primeiro o triângulo para baixo e depois o círculo. Triângulo para baixo. E o círculo. Revele-o. Qual a outra que falta? Qual a outra que falta? Ah, que já abriu, não já? Ué, mas falta qual? Ah, falta essa daqui, é o quadradinho e o círculo, círculo de vento, quadradinho, cadê o círculo de vento, é esse daqui, quadradinho, círculo de vento. Pronto, abriu. Você conseguiu, são os ossos do ofício, eu imagino, revele-o. É engraçadinho, né? Agora sei porque alguém da Sonserina acharia esse lugar tão fascinante. Sonserina Sonserina Vai ter um negócio aqui. Ah, eu não tinha pego não. Reveio 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 Reveio